Olá! Se você chegou até aqui, foi porque o próprio Senhor Jesus Cristo te trouxe para fazer a oração das 18 horas junto comigo. E hoje eu quero orar por você em cima dessa promessa no Salmo 25, verso 3, onde o Senhor diz Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Você tem sido envergonhado porque as pessoas traiçoeiramente têm se levantado contra você. Eu quero orar por você. Você recebe essa oração? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam envergonhados todos aqueles que traiçoeiramente têm se levantado contra essa pessoa que junto comigo faz essa oração. Meu Deus, tira da vida, dos caminhos, dos passos dessas pessoas toda a vergonha. Tudo aquilo, meu Deus, que tem trazido vergonha, meu Pai. A vida desta pessoa, a casa, a família, o trabalho, ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, caia por terra em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toda a vergonha, em nome de Jesus, seja arrancada da vida desta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você recebe esta benção de Deus, digite amém nos comentários e compartilha esta oração em suas redes sociais. E até a próxima oração, se o Senhor assim nos permitir. Tchau.